Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Saudações geográficas a todo mundo. Bom, o que não está bem, gente, é essa resolução publicada no último dia 14 de novembro que trata do quadro de pessoal. O Sindicato, sabendo isso aí, já solicita reunião com o Secretário da Educação para tratar sobre esse assunto aí. Essa resolução é que trata do quadro de pessoal. Está dando pano para a manga, muita gente reclamando, e com razão, e os fonteiros que reclamam, reclamam também, com razão, todo mundo está reclamando. Por quê? Então saiba aí no vídeo de hoje, vamos tratar desse assunto aí, assunto importante, né? Todo servidor efetivo aí da rede estadual aí está sim sendo prejudicado por essa ação. Então democrática, democrática para quem? Então acompanha o vídeo e entenda isso tudo aí e muito mais. Bora com o vídeo, bora lá. O Sindicato solicita reunião com o Secretário da Educação e cobra mudanças nas normas do quadro pessoal. O Sindicato, que representa os trabalhadores da educação em geral, enviou ofício ao Secretário da Educação, cobrando uma reunião urgente para exigir mudanças nas normas estabelecidas pela Resolução 4.925, que define o quadro pessoal das unidades de ensino da rede estadual para 2024. Essa resolução, o pessoal está reclamando aí, o texto apresenta dispositivos que reduzem drasticamente a quantidade de assistentes técnicos e auxiliares de serviços nas escolas, precarizando ainda mais condições de trabalho nas escolas. Além disso, a resolução impõe restrições arbitrárias à composição das aulas para os professores e regentes, respeitando a autonomia pedagógica e a organização curricular das escolas. O Sindicato denuncia que a resolução viola o artigo 8º, interessante aí, artigo 8º, texto da Constituição de 88, que garante a participação dos trabalhadores na definição das políticas educacionais e pede que o secretário reveja as normas do quadro de pessoal das escolas estaduais, em diálogo legítimo representante da categoria, considerando as especificidades de cada unidade de ensino e as demandas e o perfil da categoria comunidade escolar. O Sindicato reafirma, segundo o mês, com a defesa dos direitos da educação, da educação pública, do servidor de educação e da educação pública, de paridade, não aceitará e fará resistência às medidas que prejudiquem os interesses da categoria e da sociedade. Conta aí, gente. Então, vamos traduzir para você que não está entendendo o que está acontecendo aí. Então, vem lá a resolução. Vou dar um exemplo para você aqui. 2021, por exemplo, você com o cargo de 16, vamos com o cargo de 16 aulas aí, com o cargo completo aí. Então, você tem a possibilidade de, em dois dias, em dois dias, fechar essas 16 aulas aí. Como assim, professor? É, tem dois turnos, de manhã à tarde. De manhã, cinco aulas. Agora são seis, né? Esse negócio é médio. Se eu deixar cinco aí, cinco aulas. À tarde, cinco. No outro dia, sobrou lá seis aulas. Divide lá, três e três. Pronto, fechou seu cargo lá em apenas dois dias. Isso, gente, facilita demais. Facilita demais a vida do servidor. Por quê? Imagine você. Você que mora longe, né? Da escola aí que você trabalha, né? Então, você tem lá o transporte, que é oneroso. A gasolina ou o transporte coletivo, né? Quem não tem seu automóvel aí. Então, você com isso, ele reduz os custos. Tá certo? Tá aí, tudo bem. Agora, aí vem lá a resolução que fala assim, ah, você não pode mais escolher, tem que escolher um turno só. Me diz aí, de onde que eles tiraram essa maldita ideia, hein? Que só pode trabalhar um turno. Qual a necessidade, gente? Qual que é? Isso não é para prejudicar nós, servidores aí. Então, nós temos sim, temos, temos que nos informar sobre isso aí. O sindicato está aí. Quer pedir explicação lá para o secretário da Educação com razão. Por quê? E assim, está prejudicando muita gente. Só eu, todo mundo que conheça, está prejudicado sim. Sim, sim, prejudicado. Por quê? Por esse motivo aí. Já não paga o piso. Vem com essa lorota aí que não paga o piso. A verdade é assim, não paga o piso. Um governo aí que só atrapalha a gente. Me fala uma coisa que fez para a educação aí. Boa para você, para nós aí, para os servidores aí. Agora vem com esse RRF aí. Tá? Enfiando, né? Com ela abaste a gente aí. E outras coisas mais, não. Nem do pedagógico aqui. Ah, esse novo ensino médio aí que Deus me livre, né? Todo mundo está sabendo isso aí. Graças a Deus está sendo alterado aí. Vamos aguardar aí. Esse assunto para outro vídeo aí. Mas aí vem, né? Conhece essas resoluções, memorandas e outras resoluções aí. Que gestão democrática é essa? Pergunto para você aí. Me responde aí. Ele ouviu sua opinião? Ouviu a minha, a nossa opinião? Onde? Onde? Então é isso que a gente está batendo a testa direta aqui no canal aqui. É a respeito disso aí. Um governo que se diz aí o melhor gestor do Brasil. Mas a educação não está assim não. A educação, pelo menos aqui, nós estamos passando em maus bocados aí. É, são muitas questões, né? Vou falar aqui, vou ficar aqui meia hora falando sobre as questões de educação. Tem lá a questão aí do PSS, não foi resolvido. Deixou para os 45 do segundo tempo aí, em junho. Vai mudar tudo aí. Essas e outras questões. Agora vem com essa aí, né? Memorando lá. Falando, parceiro tinha isso aí, né? Mas assim, não estou pegando mais no pé ainda. Então não pode pegar o carro que se eu tenho que escolher um carro. Ah, é, e para escolher os carros? Já vem tudo lá, determinado. Você não pode pegar, como a gente sempre fazia, né? Ah, eu quero pegar aqui o oitavo 801, 802, 803, não quero. 1004, 1005, só um exemplo, para você entender, né? Não pode. Porque o carro já vem lá, montadinho lá. Aí o diretor tem que lá se virar lá para tentar amenizar isso tudo aí. Mas é isso aí, a gente vem de cima, né? Então, acaba o diretor, sobe o abacaxi na mão dele para ele se cascar lá. Mas é isso aí que a gente tem que cobrar. Vamos aguardar, então, o Sindicato. Vai cobrar do secretário isso aí, né? Esperamos, gente, porque já passou do prazo. Agora, dia 27, agora foi o último dia para as escolas enviarem lá a escola dos carros, né? Então vamos ver se isso aí vai ter, né? Uma reviravolta aí. Quem sabe, com a pressão aí, nós finalmente conseguimos reverter esse quadro aí, né? Que prejudica, sim, de muita gente, né? Dê os comentários, o que você acha de tudo, hein? Se você foi prejudicado, se está sendo prejudicado, vai ser prejudicado ano que vem. Não tem muito de pata aí. Conhece a resolução aí? Muito sério, muito graça aí, né, gente? Então vamos ficar de olho aí, ok? Então se foi importante esse vídeo, se você gostou da informação aqui, né? Repassada para vocês aí. Eu acho interessante. E se ainda não for inscrito no canal, vai lá, ó, se inscreve no canal. E se gostou aí, já deixa o like aí para fortalecer também o canal aqui. E a plataforma divulgar esse vídeo aqui para mais pessoas, ok? Conto para a sua colaboração do outro lado aí. Dê os comentários também no que você está achando disso tudo aí. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.